Bésame Como se foi esta noite, la última vez Bésame 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 em relação ao fim de at ação realmente seria um outro lugar. E quando a gente recebe a pergunta, foi tão feliz que a gente estava fechando com ação aqui. Então, a gente sete um grande risco para que vocês vão vir aqui, e que vocês vão ter glória a tudo isso que vocês fizeram. E eu sei que isso é muito orgulho para todos os que vivem aqui, e também todos os que vêm e visitas. E esse espaço é muito grande. Então, muito obrigada e muito obrigada. Eu espero que muitos aqui conhecem seu visitas, e que realmente entendem que esse bilhão é de salta também. Então, obrigada e todos vocês. Bem-vindos todos todos. Bem-vindos todos todos! Como se foi esta noite, a última vez. Bésame, bésame muito. Que tem medo de ter e perdertes depois. Que tem medo de ter e perdertes. Que tem medo de ter e perdertes. Que tem medo de ter e perdertes. Tchau, tchau.